Música Nós nos reunimos de novo, com muita alegria, para esse trigésimo terceiro domingo do tempo comum. Estamos chegando no fim do ano litúrgico. E Mateus nos propõe mais uma parábola. E essa é um pouco diferente. Ele diz assim, olha, tinha um propriedário que ia embora para o estrangeiro, por muito tempo. Então ele chamou os empregados de confiança e disse para o primeiro, está aqui, eu estou te dando cinco talentos. Era muito, muito dinheiro. Chamou o segundo e deu dois talentos. Chamou o terceiro e deu um talento. Eu falo agora vocês, administram. Depois de muito tempo, ele voltou. Chamou o primeiro, que veio todo o campeão, todo o faceiro, dizendo, olha, o senhor me deu cinco. E está aqui, outros cinco. E ele disse para ele, olha, muito bem, você foi fiel, né? E eu vou te dar agora muita coisa para você administrar. Mas tem uma palavra diferente. Não era questão do dinheiro. Ele diz assim, entra no festim, na festa do patrão. Quer dizer, ele deixa de ser empregado. Agora ele vai partilhar a convivência. E é Deus falando por nós. Agora entra na minha intimidade. E o segundo é a mesma coisa. Você entregou dois, serve bom e fiel. Então, eu vou te confiar mais ainda. E entra também no festim do teu senhor. Mas o evangelho gasta muito tempo com o terceiro. Que veio também todo. Dizendo, olha, senhor, eu sei que o senhor é um homem bravo, exigente. Arranca de onde não tem. O senhor quer, num plantão já quer colher. Então, eu peguei e enterrei, porque o senhor é um homem bravo. Entregou de volta a mão. E ele fala, serve o mal. Serve o mal. E onde que está a maldade dele? Ele não devolveu o direito para o senhor. Ele não devolveu. Mas era a preguiça, o medo, tudo aquilo que paralisa e que nos impede de ser pessoas que constroem para a comunidade, para a vida, para os outros. Então, serve o mal. E ele diz até, esse que eu te dei, eu vou tirar. E joga lá para fora, porque esse daqui não vale nada. Eu queria dizer que tem uma coisa nesse domingo. O padre Francisco, ele ficou muito chocado, escandalizado com a fonte, com a cobreza aumentando. Então, é o sétimo ano que ele nos convoca, o dia mundial, contra, eu diria assim, a pobreza, no sentido de acolhida dos empobrecidos. Vamos fazer com aquele cérebro que recebeu o símbolo, vamos dar trato na cabeça, na comunidade e tomar um mundo de iniciativa. A gente não pode ser indiferente. E o que é chamado dessa sétima jornada é não desvia o teu olhar do pobre. Cada um de nós até, está vendo o pobre, você diz, ele já vai pedir, vai trazer problema, e a pessoa quer desviar, trocar de calçada até. Ou então, dar qualquer coisa para se livrar do pobre. Não, nós temos que agarrar nos olhos da pessoa enobrecida. Ele saber, ele vai poder falar com confiança. Eu vou fazer um pedaço de jornada com ele. E cada um de nós conhece uma porção de pobres. Ele lá na pessoa doente, vai barrer a casa, vai barrer, leva, leva, leva-me. Como você é sempre a pessoa, a gente pode fazer muita coisa com esse carinho, afeto, acolhida da pessoa empobrecida. Não é só a pobreza, é vergonha. Não tem coragem de pedir. E ninguém vai perguntar se ele está passando a necessidade. Nessa sétima jornada, vamos tomar também iniciativas comunitárias mais permanentes. Em algumas igrejas, todo menino tem lá uma cesta, para a gente levar um quilo de arroz, uma mata de azeite, e dizer, eu me incomodo com os pobres, me compadeço, e vou fazer alguma coisa por eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.